Pacientes em tratamento de câncer no UZI denunciam a existência de medicamento vencido. O Taxol, que estava em falta, chegou, mas não pôde ser utilizado porque estava fora da data de validade. A Secretaria Estadual de Saúde disse que o erro foi do fornecedor. Para as pacientes oncológicas, a boa notícia da chegada do medicamento veio acompanhada de frustração. É que o Taxol, usado no tratamento quimioterápico, estava com a data de validade vencida. Chegamos aqui hoje na farmácia e nos deparamos que o medicamento estaria vencido. Isso deixou a gente muito triste e abalado. Um lote chegou, mas vencido. Não temos nem previsão de quando vamos continuar nosso tratamento e é triste para a gente. A notícia não só desagradou, como trouxe indignação, já que a espera de muitas das pacientes não é de agora. Estou precisando tomar a medicação, que aqui não tem a medicação e eles não sabem dizer quando vai chegar a medicação. Eu quero viver e minha vida está dependendo desse tratamento. Eu quero uma providência, eu quero que eles tomem uma providência. A Secretaria compra uma medicação, diz que compra e ela chega vencida. Eu espero que a Secretaria de Saúde faça com que essa empresa tenha uma punição. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou que 90 caixas do medicamento Taxol realmente chegaram de Salvador com data de validade vencida, mas que um novo lote vindo de São Paulo já estava a caminho. Nós já recebemos 600 doses, já está no hospital de urgência, graças a Deus. Chegou agora no final da tarde, então já foi para o almoxarifado, já está sendo encaminhado para a farmácia da oncologia do hospital e a partir de amanhã, aqueles pacientes que têm um agendamento para amanhã, eles já poderão ir ao hospital que vão dar continuidade ao seu tratamento. Também, segundo André Carvalho, o erro foi do fornecedor, que atribuiu a falha ao sistema do controle de estoque, mas assegurou que ninguém usou a medicação. Graças a Deus, imediatamente quando se percebeu a falha do fornecedor, o medicamento vencido, ele imediatamente foi separado. Outra queixa e que vem desta paciente é da falta de mais medicamentos. Leuco e Aflox. Esses dois medicamentos estão faltando? Estão faltando. Ele falou, foi a própria enfermeira? Isso. Inclusive, ela foi na farmácia para ter certeza, é a menina desse, que não tinha. É uma informação nova que a gente está recebendo agora, mas já vamos apurar para trazer a informação sobre esse medicamento. Boa notícia sobre o Taxol, né? Boa notícia sobre o Taxol. Boa notícia sobre o Taxol.